Vem menina Vem menina Trazer alegria pro meu coração Vem fazer a festa Cumprir a promessa do outro São João Vem fazer a festa Cumprir a promessa do outro São João Vem ver o céu todo azul, todo estrelado Nós dois lado a lado no maior prazer Ardendo o peito como o ar de uma fogueira Tenho a noite inteira pra alegrar você Vem ver o céu todo azul, todo estrelado Nós dois lado a lado no maior prazer Ardendo o peito como o ar de uma fogueira Tenho a noite inteira pra alegrar você Vem menina Trazer alegria pro meu coração Vem fazer a festa Cumprir a promessa do outro São João Vem fazer a festa Cumprir a promessa do outro São João Vem ver o céu todo azul, todo estrelado Nós dois dois lado a lado no maior prazer Ardendo o peito como o ar de uma fogueira Tenho a noite inteira pra alegrar você Vem menina Vem menina Trazer alegria pro meu coração Vem fazer a festa Vem fazer a festa Cumprir a promessa do outro São João Vem fazer a festa